Música Eles aprendem desde o início da conceituação da marcenaria, que é a identificação da matéria-prima e suas aplicações, usar os equipamentos, a parte operacional e também interpretar projetos. Música Desde artesanatos até a restauração de imóveis, ou um projeto de um móvel propriamente dito, como é o que eles estão trabalhando agora com o pessoal da Clube Designer, que são patrocinadores do nosso projeto aqui social. Música Esse material todo vem de reciclagem daqui de Santos mesmo. Então nós trabalhamos com o catatré e esse material sofre uma triagem para que seja incorporada as nossas atividades rotineiras. Música É um curso muito bom, eu tenho aprendido a mexer com madeira, a reciclar a madeira, a reaproveitar, que é o que é preciso hoje em dia. Eu tenho a intenção de aumentar a minha renda utilizando os conhecimentos aprendidos aqui. Música 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 Música